Olá, tudo bem? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo a gente vai falar de looks confortáveis para viajar. É aquele desafio na hora de escolher os looks que a gente vai levar para viajar. Comigo é assim também, gente. Comigo rola esse certo desafio porque é vontade, né? Levar o guarda-roupa, a gente não sabe o que a gente vai querer usar lá no dia. Existem alguns truques para você separar os seus looks, para você acertar nos looks que você vai levar na sua bagagem. Eu tenho uma premissa. Os meus looks precisam ser confortáveis. As roupas, os sapatos, precisa ser confortável porque desconforto não combina com viagem. A gente quer passear, a gente quer se divertir, quer andar bastante, quer turistar, quer viver novas experiências. E não dá, né? Para ter um sapato, comer no seu pé, machucando o seu pé e você não consegue dar um passo, não é verdade? Como eu sei que agora no mês de janeiro muita gente viaja. E no ano passado eu tive a oportunidade de viajar também para destinos muito bacanas. Tanto para destino que estava calor, quanto para destino que estava frio. Então eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês algumas dicas, alguns truques que eu coloco em prática na hora de arrumar a minha mala. E escolher os looks que eu vou levar na minha viagem. Quem sabe essas dicas também podem ajudar você na hora de escolher os seus looks confortáveis que você vai levar na sua viagem. Então antes de começar a arrumar a sua mala, é importante conhecer um pouquinho sobre o destino e ter uma noção, uma referência dos passeios que você quer fazer por lá. Faça uma pesquisa no Google e não se esqueça de conferir a previsão do tempo para você ter uma noção da temperatura e do clima que vai fazer nos dias que você estiver lá. Para facilitar a vida na hora de fazer a minha mala, eu prefiro sempre levar peças com cores neutras como cinza, preto, branco, marrom e azul marinho. Elas são bem mais fáceis de combinar entre si e se você quiser repetir alguma roupa, ela não ficará tão marcada nas suas fotos. O calçado é um dos itens mais importantes na hora de pensar em looks confortáveis. Eu sempre levo o tênis, é o meu calçado favorito, perfeito para andar muito e tudo está bem confortável e cheia de estilo. Na minha opinião, o tênis é a melhor opção. Escolha um modelo que não machuque os pés e que seja versátil para combinar com muitas opções de looks. Botas como coturnos normalmente são mais confortáveis. Essa opção é perfeita para o look de aeroporto e também para o destino que terá baixa temperatura com tempo mais chuvoso. Algumas peças básicas são essenciais na minha mala de viagem. Camiseta, legging, moletom e jaqueta. Para os destinos de calor não pode faltar roupa de banho, óculos de sol, chapéu, chinelo ou sandália, vestidos leves, shorts e saias. Não se esqueça do casaco reforçado, roupas que cumprem o papel de segunda pele, boina ou gorro. Em Nova York eu comprei uma boina vermelha para ajudar a esquentar a orelha e segurar o cabelo, pois o vento lá é forte e gelado. Fica a dica. Ah, e não se esqueça também de levar cachecol e luvas. E por último, para quem gosta de treinar em viagens como eu, não pode esquecer de colocar na bagagem opções de looks fitness. Como essas roupas são bem confortáveis, elas também são opções perfeitas para usar nos passeios. Eu amo e uso muito produções esportivas nas minhas viagens. Essas foram as minhas dicas para você fazer uma mala perfeita com looks confortáveis para viajar. Agora me conte nos comentários o que você gosta de usar e o que não pode ficar fora da sua bagagem de jeito nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me dar um joinha e também de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri